Amém. Tem que ter um abraço do jovem, abraço do jovem aí, abraço do jovem em pé, porque ele nasce a sentar, o cara tem que me dar um abraço, entre as moças, abraço das moças, o cara dá um abraço de pé, e um abraço do jovem, graças a Deus. Jovens brindados. Para o seu irmão, jovens brindados, para a glória de Deus. Amém. Oi irmão, eu fico muito feliz. Gabriela, abre aí para mim, que é triste, você foi para cada um? Amém. Sabe o que vem, eu quero que você traga um colega. Abre aí, dá na cadeira, dá um para cada um. Amém. É tão bom a gente entrar na casa do Senhor, fala assim, alegre, alegre. Quando lhe disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. É tão bom a gente entrar na casa do Senhor, sabe? E eu fico olhando assim, eu fico no Vitor pregando aqui, eu fico tão feliz, sabe? De ver o Vitor pregando, de ver o Vitor assim, nessa fé, nessa caminhada. É bom, Vitor, continua, parabéns. Amém. Irmãos, nós estamos dando a direção para a nossa cidade, percebe agora o pastor Anabrido, o André, o Cássia e a Gabriela continuam. Amém. E mais algumas pessoas que querem agregar o trabalho aqui. E a gente tem um culto voltado para o jovem. Pode vir de bermuda, pode vir de boné. E eu queria, como o Vitor pregou hoje, que vocês mesmos, efetuassem o culto, trabalhassem por este culto. E o que acontece nesse creme de irmãos? Muitas vezes as coisas vão acontecer do jeito que a gente gosta, porque a gente não dá sugestões. Amém. Então, eu queria que vocês colocassem as sugestões anonimamente. Ou, se não, que vocês procurassem a pastora Anabrido, ou o Cássia, a Gabriela, o André, que não está aqui hoje, porque ele tem um compromisso, para nós fazermos um trabalho jovem. Amém. E eu queria que o Cássio e o Vitor, a pastora Anabrido, que a gente fazia um arquivo lá, né, no Granja, isso? Aquelas minutas. Uma vez por mês, vocês continuassem nessa batalha. Porque esse evangelismo acrescenta muito, gente. Amém. O senhor tem esse trabalho de trabalho aqui, porque normalmente você vem de carro, né? Então, quando a gente vem de ônibus, ou a gente pega o salto, aí, qualquer que as meninas do Câmara, eu falo, mais que eles. Quer dizer, vocês tomaram tudo, as gerações. Para pastora Anabrido, isso chama a atenção. Chama as pessoas a ver a Cristo. Então, eu queria que vocês continuassem esse trabalho de evangelismo. Amém. Porque essa velocidade, ela só vai caminhar cada dia melhor com a ajuda de vocês, com o trabalho de vocês. Quantos dos seus amigos? Gabi, aí, levanta a minha casa de bombom. Tá lá na rede, falei, vai ganhar. Pastor promete, empaca, viu a promessa, aprenda. Então, participa da Central Jovem. Quem ainda não tá na Central Jovem aqui? O celular ainda não tá na Central Jovem. Essas duas aí? Eu passo o rumo pra pastora Anabrido, que ela vai te incluir lá. Toda a Central Jovem. A Central Jovem, vocês vão pensar. Outra coisa, eu já defini minha pastora Anabrido. O pai e mãe que tá lá, vai sair. Em breve eu também saio. Eu vou deixar a pastora Anabrido com vocês. Pra vocês, que é aquele papo jovem, pai e mãe não tem que estar na Central Jovem. Isso é um danço filosófico, vamos mudar. Amém? De hoje pra amanhã. Então, o seu pai e seu mãe, não tem que saber o que tá acontecendo lá, não? Papo jovem, uma matéria, um vídeo, uma música. Coloca ali pra gente, é bom, a gente gosta. Mas como dá bom dia, todo dia? Pode dar, não, não. O povo tem a tristeza de levar o bom dia, matizar, e eu acho lindo o bom dia. Me dá bom dia toda hora, gente. Eu acho que eu sou um, não é nem bom dia no Brasil. Esse foi bom dia de flor, bom dia de rão, bom dia de... Deixa eu dar o bom dia, gente. Amém? Manda o bom dia. Manda uma palavra, manda um texto, uma sugestão. Gente, vamos cantar, vamos programar, vamos fazer a central de hoje pra vocês conversarem. Eu vejo que vocês ficam todo mundo mutinho, né? Todo mundo mutinho. Então, parece que tem algum amigo lá, parece que só a pastora Juliana tá lá, né? O que tinha ela pra sair. Alessandra, acho que só foi esse que tava lá de mãe, né? Ela pediu pra ela ficar, né? É bom ela voltar pra passar. Ah, ela não tem, né? Ah, eu achei que eles tinham. A linha não tem não, né? A doutora, a gente não sempre tá fazendo. Ah, entendi. Ah, então tá bom. Porque a gente vive com os fatos, aí Deus fala, vai ficar e tal. Não tem mãe de um pai lá, não tem? Um pai, ela precisa da leitura, ela nem fala. porque ela é pra você, eu tô saindo, eu já estou saindo da Central Jovem, eu entrei com a mudança, depois eu saio, eu fico por um tempo. Então, eu vou ser uma mulher que vai trabalhar com vocês, ela quer fazer um trabalho bacana. Tchau. Tchau.